Olá, queridos e queridas, o canal Sinônimo da Félix, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, feito especialmente para vocês, porque é dezembro, e dezembro é sinônimo de fim de ano, e fim de ano é sinônimo de Natal, sim! Ho, ho, ho! O Papai Noel, as renas, os presentes, a árvore cheia de luzinhas, piscantes, enfeites, aquela ceia maravilhosa, mas o vídeo de hoje é especial, ele é um top 5 de Natal macabro, nós vamos mostrar um Natal diferente, sangrento, absurdo, brutal, que vai acabar com o espírito de Natal de vocês, vai deixar vocês traumatizados, vai deixar vocês abalados, perturbados por muito tempo, é o que eu espero de coração. Então, crianças, se você não está inscrito no canal, se inscreva, por favor, estamos quase chegando aos nossos 10 mil inscritos, o que vai dar todo um alavanque no canal, e por favor, clique no sininho inclusive nas notificações, clique no like, que é esperto, para o YouTube recomendar mais o nosso trabalho, tá ok? E então, fique com o vídeo top 5 Natal macabro, que eu vejo com muito amor e carinho, para vocês. Don't Open Till Christmas, direção de Edmund Purden, 1984. Esse slasher natalino tem um dos argumentos mais originais e subversivos da história desse nosso querido subgênero. O Sr. Killer está exterminando violentamente Papais Noéis em plena época de festas natalinas, sim, isso mesmo. Algumas das mortes são absurdas, como a de um incauto do Papai Noel, que é castrado em um banheiro público. Vejam só, senhoras e senhores. Um absurdo isso, não é mesmo? Mas um filme de horror obscuro que foi relançado, com cópia restaurada, pela cultuada distribuidora Mondo Macabro. O filme levou quase dois anos para ser concluído depois que o diretor original, Edmund Purden, deixou o trabalho e Derek Ford assumiu, mas foi demitido após dois dias de trabalho. Os distribuidores, então, contrataram Ray Self para completar a direção e Alan Birkinshaw para reescrever partes do roteiro, incluindo o final original e a sequência do London Dungeon. E muitas das filmagens foram totalmente refeitas. Natal Diabólico Christmas Evil You Better Watch Out Direção de Lewis Jackson 1980 Outro filme bastante subversivo e perturbador ambientado no Natal. Crianças ao lado da mãe observam, na escada, um simpático Papai Noel deixando presentes na árvore e o que deixa as crianças muito animadas, muito felizes, tudo muito fofo. Mais tarde, um dos meninos, curioso, né, sai do quarto e volta até a escada, onde ele vê o Papai Noel dando um presentinho muito especial para a mamãe. Ao descobrir dessa maneira inusitada que o Papai Noel não existe, o menino fica revoltadinho e se automutila em uma sequência bem intensa. Passa o tempo e nosso revoltadinho, em pleno Natal, passa a tocar o terror utilizando brinquedos na composição de seu assassinato. O diretor Lewis Jackson teve a ideia básica para esse filme depois de fumar maconha uma noite durante os anos 70 e ter uma visão do Papai Noel segurando uma faca. Toda a neve falsa que aparece no filme eram pedaços cortados de sacos plásticos espalhados por um poderoso ventilador. Noite do terror. Black Christmas. Black Christmas. Direção Bob Clark, 1974. Um slasher canadense ambientado no Natal, que é um dos alicerces do modelo narrativo da onda de slashers que começaria a varrer o mundo a partir de 1978 com Halloween de John Carter. Dirigido por Bob Clark, Black Christmas utiliza, já na abertura, o ponto de vista do assassino se aproximando de uma casa que serve como irmandade universitária somente para a garota. Além desse recurso da câmera subjetiva funcionando como os olhos do assassino, o filme também coloca em cena os telefonemas anônimos e ameaçadores que começam a construir a atmosfera crescente de suspense que se instaura na trama. O filme teve remakes sofríveis e desnecessários que nem valem a pena uma conferida. Esse original de 1974 é imbatível até hoje. Um dos meus slashers favoritos. De acordo com o diretor Bob Clark, o roteiro original do filme apresentava cenas de assassinato mais explícito. Clark, entretanto, achou que seria mais eficaz se os assassinatos fossem atenuados e mantidos sutis na tela. O roteirista Ray Moore gostou da ideia também. E o filme ficou como ficou. Natal Sangrento Silent Night, Deadly Night Direção de Charles E. Seller Jr., 1984 Esse slashers foi um dos filmes que mais me aterrorizou nos áureos templos das vocadoras de fitas VHS. A imagem subversiva do Papai Noel segurando um machado e cometendo crimes brutais teve um enorme impacto na época e provocou protestos nos Estados Unidos, onde o filme quase foi retirado de cartaz. A revolta das pessoas com o Natal Sangrento tem até seus fundamentos. A trama cruel do filme mostra um menino que testemunha o assassinato dos pais por um sujeito vestido de Papai Noel. Após crescer em um orfanato comandado por freiras ultraconservadoras, o menino cresce e em uma noite de Natal se revolta com o mundo e passa a trucidar todos os meninos e meninas malvadas que encontra pela frente. Destaque para a cena antológica da garota que é empalada pelos chifres de um cervo na parede. Niilista, brutal, Natal Sangrento é daqueles filmes que provocam estragos na mente dos espectadores incautos e ainda hoje choca. Virou uma franquia muito ruim, pois nada supera esse original de 1984. E qual é um hippie do camping? Sim, que se é vestido de Papai Noel para vender pulseras, não te jogue. Eu acho que está morto. Um conto de Natal, Quento de Navidad, episódio da série Películas para No Dormir, direção Paco Plaza, 2005. Dirigido pelo mesmo um dos co-diretores de Wreck, esse filme de grande força e roteiro, muito original, faz parte de um projeto que reuniu vários diretores espanhóis especializados em horror e fantasia. A série se chamou Películas para No Dormir ou Filmes para No Dormir, Filmes para Te Deixar Acordado. Um conto de Natal é um desses filmes do projeto que ambienta sua trama em um Natal no início dos anos 80, destacando a vida de um grupo de garotos, um deles foi o ardoroso do filme Karate Kid. O grupo remete aos moleques de filmes como Os Goonies e até Os Meninos da do Stranger Things. Apenas uma menina se agrega ao grupo, Moni, interpretada por Ivana Boqueiro, a menina Ofélia de O Labirinto do Fauno. O cotidiano dos garotos é quebrado quando eles acabam aprisionando, em um buraco na floresta, uma criminosa vestida de Mamãe Noel chamada Rebeca. Eles também são fãs de um seriado de TV sobre um cientista ligado a rituais de voodoo. Exceto por Rebeca e os atores do seriado de TV, todos os adultos nesse filme são personagens invisíveis ou parcialmente invisíveis, com seus rostos sempre escondidos atrás de jornais ou além da borda da tela. Um filme surpreendente, com um final perturbador e ao mesmo tempo muito poético. Então é isso, crianças. Espero que tenham gostado, tenham se divertido com esse vídeo especial de Natal. E comentem, falem o que vocês acharam, por favor. E nos sigam no Instagram, nos sigam no Facebook, curtam, sigam, compartilhem nosso conteúdo nas suas redes sociais, tá ok? E é isso, em breve estaremos de volta, tá? Tchau!